Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul Ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia Se acaso acontecer e o céu perder azul Entre o mar e o entardecer, água marinha, glória, glória E se buscar aí o cheiro de azul Essa cor não sai de mim, mas pode ficar a sangue de bem Até o sol nascer a marulim Tem muito assim, cedinho, cedinho, cedinho Então corre pra dizer pro meu vizinho Por ser assim o amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul Ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia Se acaso acontecer e o céu perder azul Entre o mar e o entardecer, água marinha, glória, marinha E se acaso acontecer e o céu perder azul Entre o mar e o entardecer, água marinha, glória, 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 glória Essa cor não sai de mim, mas pode ficar a sangue de bem Até o sol nascer a marulim E no entardecer, cedinho, cedinho, cedinho Tem muito assim, cedinho, cedinho, cedinho Tem muito assim, cedinho, cedinho Tem muito assim, meu vizinho Tem muito assim, amor É azulzinho Tem muito assim, amor